O que é melhor? Eu sair e deixar o gato sozinho? Eu trazer alguém pra dentro da minha casa? Ou eu tirar o gato e levar ele pra algum lugar que cuida de gatos? Você vai viajar e essa dúvida não para de surgir na sua cabeça? Pois é, então eu fiz esse vídeo pra tentar te ajudar e dar um norte pra você conseguir decidir com consciência o que seria melhor pro seu gatinho. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei pra te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Caso você ainda não seja um inscrito, não perde tempo, se inscreve nesse canal porque assim você fica por dentro de tudo o que a gente fala por aqui. Bom pessoal, então, essa é uma dificuldade que todo mundo acaba tendo na hora de viajar quando tem um gatinho em casa. Afinal de contas, os gatos são muito mais metódicos, eles têm os horários deles e tudo é diferente quando você tem um gato e quando você tem um cachorro. O cachorro, nesses casos, é muito mais fácil do que um gato. Mas quando você tem um gato, o que será que no final das contas seria melhor pra esse gato? Quando você vai viajar e você tem um gatinho em casa, né, a gente só pensa em três opções. Se é uma viagem muito curtinha de você viajar e voltar e deixar o gato sozinho mesmo, se é uma viagem um pouco mais longa de você trazer alguém pra cuidar do seu gato em casa ou então você deixar esse gato com uma cat sitter ou então em algum hotelzinho que recebe gatos. Mas o que seria a melhor opção no final das contas? É claro que muitas coisas abrangem isso aí, né, mas eu não vou entrar nesses detalhes até mesmo porque é esse tipo de coisa você que tem que pensar e colocar na balança. O meu papel aqui é falar o que é melhor pro gato, tá? E não, no final das contas, pra você. Antes de mais nada, eu preciso te falar que tem alguns cuidados que você precisa tomar antes de tomar essa decisão, tá? Independente se vai uma pessoa cuidar do seu gato ou se o seu gato vai sair de casa no período que você estiver fora. E essas coisas são... Primeiro, eu quero falar quando você leva o gato pra fora de casa. Por exemplo, você leva o gato pra um hotelzinho ou então pra uma pessoa que cuida de gatos, né, direto, assim, na casa dela ou alguma coisa nesse sentido, tipo uma cat sitter, tá? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que seu gato tem que estar com a vacinação em dia. Isso é muito importante pra gente evitar qualquer problema, né, mais pra frente. Você tem que olhar se o lugar que você tá deixando o seu gato é de fato telado ou se é só grade, muita gente acha que por ser um prédio muito alto não tem risco e tudo mais. Então, escolha sempre lugares telados e lugares individualizados. Por exemplo, é um hotelzinho pra gatos? Ok, o seu gato vai ficar separado de outros gatos? Às vezes o seu gato é sozinho, ele nem quer fazer companhia pra outros gatos, né? Então, isso tem que ser levado em consideração, tá? O espaço, ele deve ser sim telado e deve ser individualizado. Por exemplo, vai deixar os gatos em um cômodo, mas tem contato com outros gatos ou não, né? Porque se tiver, eu já acho meio fria, tá? Isso porque a gente nunca sabe, né? Por mais que sejam animais dóceis e animais que estejam acostumados com outros animais, eu, Paula, não deixaria o meu gato entrando em contato com um gato que eu desconheço. Até mesmo porque, né, corre risco de brigas, disputas de território, enfim. Então, eu não sou muito fã disso. Além do que, também, são muitas mudanças, né, pra cabeça de um gato acontecendo de uma vez. Então, realmente, eu acho que não é uma boa ideia. Bom, a próxima dica é você escolher pessoas que já estão acostumadas a lidar com o gato. Não adianta achar o gato bonitinho, fofinho e tudo mais que não resolve, tá? A pessoa precisa saber lidar com o gato. Ela precisa entrar na rotina do gato. Ela precisa, bom, precisa de inúmeras coisas, né, gente? Ter muita noção das coisas. Não deixar o gato escapar, não deixar o gato fugir, não ter rota de fuga na casa. E ter essa noção, né? Então, pessoas que sabem lidar com gatos, né, são as pessoas que você quer nesse momento. Isso a gente geralmente encontra em lugares especializados em gatos, né? E não em lugares que vai gatos e cachorros, até mesmo porque o cachorro é muito mais fácil, né? Então, às vezes, a pessoa tem a mania, né, de achar que o gato é um cachorro pequeno, que é fácil, enfim. E tá totalmente enganada, né? Então, é bom você procurar alguém que tenha o foco mais só em gato mesmo. Obviamente que você vai contratar uma empresa de confiança. Eu não indico contratar pessoas assim, ai, eu faço isso, ai, eu faço aquilo. Eu te indico contratar empresas pra ela te dar os respaldos, né? No final das contas, porque a empresa é responsável pelo seu gato, né? Eu sei que, ai, uma pessoa X, ela pode cuidar muito melhor do que uma empresa. Pode? Pode sim. Mas encontre uma pessoa confiável, faça um contratinho e tudo mais, pra que tudo corra bem, pra que você não tenha surpresas ao longo da estadia. E até mesmo porque, gente, a pior coisa que tem, isso já aconteceu comigo, é você tá viajando e recebendo más notícias da hospedagem do seu pet. Então, é péssimo, até digo isso por experiência própria, acaba com o clima da viagem. Então, eu acho que é algo que você deve pensar e correr atrás disso mesmo. E, por fim, eu quero voltar naquele assunto do contato com outros gatos. Eu não acho viável, né, nem só por questões de doença, porque, às vezes, a política do lugar não aceita animais que, às vezes, sejam portadores de algumas doenças contagiosas ou coisas nesse sentido. Mas mais por conta de estresse, ansiedade, mudanças de rotina, sabe? Então, gato, a gente sempre fala aqui no canal, e eu vou voltar a falar, gato é um animal metódico, é um animal rotineiro, ele gosta das coisas dele do jeito dele. Pra mim, o ponto mais falho de você tirar o seu gato de dentro de casa é esse. Ele vai ter umas mudanças muito grandes na rotina dele. E gato, quando a gente tem esse tipo de mudança, a tendência do estresse ser tão alta é muito grande. E esse animal acabar adoecendo, esse animal acabar parando de comer e desenvolvendo aí uma lipidose hepática, alguma coisa nesse sentido. Então, eu não gosto muito de trocar a rotina de gato, né? Mas é algo que você tem que balancear também, pensar também se vale a pena ou não, né? A outra forma que a gente tem aqui é deixando o gato dentro de casa. Mas aí, se sua viagem é mais longa, você vai precisar de alguém pra ir lá cuidar do gato. Dar comida pra ele, limpar o banheiro dele, trocar água, ver se o gato tá bem, interagir com ele e tudo mais, que são coisas importantes no dia a dia desse gato. Uma das coisas que eu mais vejo é quando o gato implica com alguém, por exemplo. O gato não gosta de uma pessoa X. E aí, o dono só tem essa pessoa pra ir lá tratar do gato e ele vai. E isso faz muito mal pro gato. O gato vai se esconder, provavelmente essa pessoa nunca vai ver esse gato. Esse gato vai começar a apresentar alguns comportamentos ruins, como marcação de território e coisas nesse sentido. Então, assim, tenta evitar esse tipo de pessoa. Se o seu gato não gosta de uma pessoa X e essa é a única pessoa que você tem pra ir lá cuidar do gato, às vezes, compensa você considerar tirar o seu gato de casa. É lógico que você não vai colocar uma pessoa qualquer dentro da sua casa, né? Mas é bem interessante você pensar no seu gato também. No que ele... pessoas que ele gosta, pessoas que eles não gostam. Existem empresas que fazem esse tipo de serviço, né? De mandar alguém na casa da pessoa. Eu sei que é bem incômodo pra maioria das pessoas, né? Mas existe. Próxima coisa é que você precisa de uma pessoa responsável e comprometida. Já cansei de ver gente reclamando de... Ai, nossa, eu tenho certeza que a pessoa não ia lá todos os dias. Eu tenho certeza que não sei o quê. Porque chegava lá, tava tudo fora do lugar. O banheiro tava todo lotado. Às vezes, o gato tava sem comida. Ou então, tava com comida demais. E aí, esse tipo de coisa, realmente você precisa levar em consideração e chamar uma pessoa que seja responsável e comprometida em fazer o bem pro gato. Nem que ela tenha que ficar na sua casa por um tempo. Pra ela conseguir dar a alimentação do gato do jeito certo, na hora certa. Pra ela conseguir limpar ali todo o banheirinho do gato. Pra ela conseguir interagir com o gato. Pra ele não sair muito da rotina dele. E essa questão de adequação de rotina seria o nosso próximo ponto, né? A gente precisa se adequar, arrumar alguém pra se adequar à rotina do gato. Se o gato tá lá acostumado todo dia de manhã, ele te pede comida. Você dá, quando você parar de dar, ele vai falar, opa, alguma coisa tá estranha. Isso já vai tirar ele da rotina dele mesmo. Então, é bem interessante você arrumar alguém que tá disposto e consegue se adaptar à rotina do gato. Por exemplo, a pessoa não vai ficar na minha casa, mas ela trabalha de manhã. Então, ela vai lá, dá comida pro gato, vê como que o gato tá. Vai pro trabalho, depois ela volta, vê como que o gato tá de novo. E faz uma adaptação na rotina dela que encaixa ali na rotina do gato também. Uma das coisas que eu queria falar pra vocês aqui nesse vídeo. É que tem muito cliente meu que me relata esse tipo de coisa, sabe? É muito frequente eu ir pra casa de um cliente, fazer uma vacina ou atender um gatinho. Que a pessoa fala, Paula, você não tem ninguém pra indicar pra cuidar dele pra mim? É, geralmente eu não indico ninguém, porque eu já indiquei pessoas que não deram certo e tudo mais. Então, é bem complexo. Mas, é bem isso que eu falo pra eles. Tem que pesar se vale a pena ou não levar alguém pra dentro da sua casa e tudo mais. Quando você paga uma empresa pra cuidar, as pessoas estão lá pra fazer isso. Então, elas vão fazer isso. O trabalho dela é limpar o gato. O trabalho dela é deixar o banheirinho dele sempre limpinho. É interagem com o gato uma vez por dia, duas vezes por dia, brincando, tipo assim. E a outra pessoa tá lá, tipo assim, ninguém tá vendo, eu tô indo. Então, você tem que confiar demais na pessoa pra ela ir na sua casa pra cuidar do seu gato. Muitos clientes, igual eu falei pra vocês, já relataram que deu problema na estadia de gatos. E um desses clientes foi uma coisa recente e esse foi o cliente que me fez pensar nesse vídeo pra vir trazer pra vocês. O que aconteceu foi o seguinte. Esse cliente, ele precisou fazer uma viagem muito longa, de mais ou menos uns 40 dias. E aí, ele deixou a funcionária dele, da casa dele mesmo, ir no lá tratar do gato. O que aconteceu foi que a filha dele, ou alguém, parente dele, chegou na casa dele e viu que o gato não tava sendo tratado da forma com que deveria. Daí, ele pediu pra essa pessoa pegar o gato e levar pra uma empresa, tipo um hotelzinho de gatos. E nessa empresa, esse gato resolveu que não estava afim de comer. Isso porque, provavelmente, esse gato tinha muito estímulo. A gente não sabe exatamente o que que é, mas a gente pode deduzir algumas coisas. Uma delas é que o gato realmente tinha muito estímulo, né? Que o lugar que ele ficava tinha outros gatos e, num lado, do lado, tipo assim, era um cômodo pra gatos e um cômodo pra cachorros. E do lado tinha cachorro. Então, o cachorro ficava latindo, o cachorro ficava brincando. Esse gato morava, tipo assim, no 12º andar de um prédio, de um andar inteiro, e que ele não escutava cachorro. Tipo, nunca na vida dele. Então, isso eu acredito que tenha sido um fator determinante. E o que aconteceu? As pessoas desse lugar, elas estão muito acostumadas com cachorro. E cachorro, geralmente, é assim, né? Você deixa ele na hospedagem, geralmente no primeiro dia, no segundo dia. Pode até ser que eles não comam bem. Mas depois que eles se adaptam, eles voltam a comer tranquilamente bem. E aí, pode ser que eles pensaram que o gato ia ser a mesma coisa. E aí, esse gato, aconteceu o quê? Desenvolveu a lipidose hepática. E aí, eles não avisaram o dono, porque eles também não perceberam, né? Que o gato tava mal. Eles acharam, simplesmente, que o gato não tava comendo, porque o gato tava longe do dono. E aí, eles ligavam, né? Eles tinham um sistema que o dono conseguia ver o gato por uma câmera, a hora que ele quisesse. Ele podia ligar o celular dele e ver esse gato. E aí, ele olhou, o gato dele mandou mensagem lá no hotel e falou, gente, meu gato tá muito quieto, ele não é assim. Tô achando esquisito. Aí, o povo sempre fala, não, é porque é assim mesmo, não tá adaptado ainda, aqui ele tá preso, na sua casa ele fica solto, blá, 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 blá. Beleza. Mais um tempo. Gente, o gato tá muito quieto, ele não tá, né? Eu não vejo ele se movimentando a hora nenhuma e tal. Ele não interage com a menina, geralmente ele é bravo com mulher e tudo mais. Enfim, gente, foi acontecendo uma coisa atrás da outra, ele observando o gato na câmera e tudo mais. E aí, teve uma hora que ele observou que o gato dele tava deitado de lado, lateral ou lateral. E isso é muito incomum de gato em um lugar que ele não tá satisfeito. Ou ele tá muito mal, ou ele tá tomando um sol feliz da vida, o que não é o caso, né? E aí, ele ligou de novo. E ele me pediu pra ir lá e ver esse gato. Falou, Paula, vai lá, tal, você é a veterinária dele desde pequenininho. Vai lá nesse lugar, eu quero ver o gato, quero ter certeza que o gato tá bem e tudo mais. Mas, fui lá, resultado, o gato tava muito mal, muito mal. Ele tava, tipo, muito amarelo. Falei, gente, vocês não viram que esse gato é amarelo? O pessoal falou assim, ah, não, ele já chegou meio amarelo, a gente achou que era assim mesmo. Falei, não, mas vocês não tão vendo que o gato não tá normal. Então, as pessoas não tinham conhecimento, elas estavam muito acostumadas com o cachorro, não tinham conhecimento do gato. Resultado, o gato do hotelzinho teve que ficar ali mais ou menos uma semana e meia internado. Isso já tava quase nos dias do dono dele voltar, né? E o dono voltou e ele ainda tinha mais uma semana, mais ou menos, de internação aí pra frente. Então, só pra vocês tomarem muito cuidado com quem vocês contratam pra cuidar do gato de vocês, que não é a mesma coisa que cachorro, tá? Então, é bem complicado, bem diferente. A pessoa precisa saber mexer com o gato. Fora as outras coisas, né? Já vi gente que chamou alguém pra poder cuidar do gato, deixou alguma coisa aberta e o gato fugiu. Já vi pessoas que iam lá pra cuidar do gato, mas só iam na teoria, na prática, iam uma, duas vezes, na semana, ao invés de todos os dias, né? Então, isso é bem complexo, né? Você escolhe, mas se você tem uma pessoa de confiança, né? Eu acho que esse é o ideal. É você chamar essa pessoa, contratar essa pessoa pra ir na sua casa e fazer o serviço. Eu sei que tem muita gente que não gosta de outras pessoas entrando na casa dela, até mesmo quando ela tá fora e tudo mais. Mas, eu acho que essa é a opção mais viável pra saúde do gato, né? E aí, se você não tem, somente em último caso, pega o gato e leva pra outro lugar. Mas gato não gosta de sair da rotina, é um estresse todo. Quem tem gato e já mudou de casa, sabe que é um estresse danado mudar de casa com gato. Então, é mais ou menos por aí. Gente, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê amanhã. Beijo! Tchau! 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 Tchau!